O que aconteceu? Pode falar. Esqueci até. Ele falou que você tinha falado que quarta-feira a Cidadinha aqui fazia uma faxinha. Mudou. Eu vou ficar em cima dela pra ver como é que ela faz pra me aprender. Isso, é. E assim, a gente vai vendo ali uma vez por semana. A sala limpou, mas não tirou o pó de nada. Passei a mão lá, tá tudo sujo. Eu dou um desconto porque nunca fez isso. É que nem um homem, né? Um homem não. Tem uma casa assim, vai fazendo faxinha, mas não vai ficar limpando a coisa. É só aquele limpão ao chão. Acho que é só o chão que eu preciso. Eu vou precisar, porque eu vou casar com a Ana, ela vai morar junto. Eu vou precisar de vir pegar dicas com a Dona Elza. Você me ajuda? Tá me ajuda? Sério mesmo. Porque eu sei que eu não vou ter esse padrão de qualidade, então eu preciso aprender. Você vai mesmo. Vou, a gente vai morar em Fortaleza, mês que vem. Tô brincando. Ó, deixa eu te falar. Deixa eu te falar. Negócio aqui, ó. Olha, mas olha. Pode deixar, pode deixar. Não, não é. Não, vovó, não. Não, você quer ver? Isso aqui, ó. Ó, aqui pronto. Ó, deixa eu te falar pra você. Ó, quer ver? Ah, não tá marcando aqui. Ó, 35 notificações. 35, né? De tudo em São Paulo. Tá bom. É assim mesmo. Ó, explicar pra senhora. Um negócio. O vovô, da hora que a gente tá conversando, o vovô tá lá tentando arrumar a tampinha do bule, ó. Já bateu, já socou. É, tá assim por causa dele mesmo, né? Por causa dele mesmo. Por causa dele mesmo. Pisa no chão. É, não é? É, precisa em cima dela, não é? É, precisa em cima dela. Que isso, né, vovó? Ô, vovó, deixa eu te falar um negócio, viu? Ó. Eu não consigo ficar longe de você, não, viu? Eu não consigo, tá? Tá, tá bom. Te amo muito, viu? A Ana também não. Eu não consigo nem ficar do seu e nem da Ana. Por isso que a Ana vem vindo pra São Paulo. Ah, tá bom. A Ana vai vir pra São Paulo aí, trabalhar por aqui. Ela trabalha numa empresa legal, uma empresa bacana, flexível, assim, sabe? Ela consegue trabalhar em qualquer lugar do mundo. É um negócio mais home office, assim, sabe? Ah, então, deixa eu te falar. Eu vou te contar a surpresa.